Salmo do dia Ao vencedor darei a comer da árvore da vida Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida Bem diferente é a sorte dos ímpios, são como palhas que o vento leva O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição Ao vencedor darei a comer da árvore da vida Iluminai, Pai O Senhor vela pelo caminho dos pecadores O Senhor vela pelo caminho dos pecadores Legenda Adriana Zanotto